Olá pessoal, Marcos Balieiro com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo aqui eu vou mostrar um material que vocês nunca devem usar em seus trabalhos, que é essas placas aqui, esse material que vem embalado aí como proteção, máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, esse material é altamente inflamável. Eu vou fazer um teste com fogo aqui para vocês verem e depois eu vou fazer um teste também nessas placas de isopor aqui que são de papelaria, que muita gente ainda fala que são inflamáveis e eu vou mostrar para vocês mais uma vez que hoje em dia elas vêm com tratamento, um aditivo anti-chamas, que retarda qualquer possível propagação de chamas nessas placas aqui, então ela é bem segura e vamos lá para o teste. Bom pessoal, bom pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acender o maçarico aqui e colocar fogo um pouquinho só e deixar o fogo se propagar para vocês verem aí a extensão que pode chegar aí um quartinho, um estoque, um galpão, por aí vai, que esteja armazenado muitas placas dessas aqui, só para vocês terem uma ideia, vamos lá? Bom pessoal, vamos lá, eu vou acender aqui o maçarico e colocar um ponto aqui, vou fazer um ponto de fogo pequeno para vocês verem aí a propagação desse pequeno ponto de fogo e vocês vão ver até na onde pode chegar. Ou seja, se vocês tiverem estoque desse material aí em algum quartinho, um galpão, tomem muito cuidado, porque qualquer fagulha encostou, ele vai se espalhar com facilidade e depois que ele se incendeia por completamente, para apagar é muito difícil. vocês podem ver, ele cria uma chama aí, vai pingando e fica viscosa. Com isso, olha só o chão como fica, tudo viscoso aí, pegando fogo e por muito tempo. Bom pessoal, e agora vamos fazer o teste aqui, como eu falei para vocês, nas placas de isopor, tem uns detalhes aqui e eu vou mostrar para vocês a diferença quando ela vem com o retardante anti-chama. Ela não propaga as chamas, ela apenas vai derreter. Então, vou pegar um pedaço aqui, vou ligar o maçarico, não vou aumentar muito, agora vejam. Olha só, vejam isso, encosta. Vejam isso, essa é a diferença do retardante anti-chama. Vejam, ele não deixa a placa incendiar, diferente daquela outra que fizemos o teste. Pessoal, tá aí, acabei de mostrar para vocês uma placa que muitos acham que ela é inflamável. Placas que compramos em papelaria, mas elas já vem com retardante anti-chamas. Então, com isso, evitando aí que possa ocorrer qualquer risco de acidente quando vocês vão fazer os trabalhos. Outra febre aí que também está acontecendo bastante hoje em dia, que o pessoal está fazendo é diluente PU com isopor. Pessoal, esse produto, quando ele está sendo misturado, ele é altamente inflamável. Se por acaso ocorrer algum acidente, isso aí pega fogo e vocês se assustarem, esbarrar e cair, é acidentes graves que vai acontecer. Então, tomem muito cuidado. E é claro, pessoal, tenho que falar para vocês. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe seu like. Se não são inscritos, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo aqui para alertar também mais pessoas, ok? E essa é a dica de hoje para vocês, do baleeiro. Beleza, pessoal? E é isso aí. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!